Ele fez a promessa Conosco estaria até o fim E os sinais seguiriam a todo o que crê Ele falou assim Caíam montes e os homens Mas sua promessa sempre está de pé Ele nos tem provado de que não mudou Poderoso Ele é Poderoso Ele é E em nada mudou Ele está a nossa fé Poderoso Ele é Ele deu vista aos cegos E os oprimidos Ele libertou Com dois pães, cinco peixes A mais de dois mil Ele alimentou Operou na Judéia, em Cafarnaum E em Nazaré Continua operando Aqui no Brasil Poderoso Ele é Poderoso Ele é E em nada mudou Ele está a nossa fé Poderoso Ele é Poderoso Ele é E em nada mudou E em nada mudou Nem está a nossa fé Poderoso Ele é Poderoso Ele é Poderoso Ele é Obrigado.